Capoeira 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 Vamos fazer um carnaval Vem cá Lá para a nossa palestra Cuidado que a mangueira Vem aí Que a foco segura Pra subir Cuidado que a mangueira Vem aí Que a foco segura Vem Vamos fazer o carnaval legal, para a nossa tradição Cuidado que a banqueira venha aí, que a cobre segura, porque a banqueira vai subir Cuidado que a banqueira vem aí, que a cobre segura, porque a banqueira vai subir Vem, capoeira, na pareira, na bandeira Vem, capoeira, vem, capoeira E é o tal de mexe, mexe no caldo Que pôr, 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 pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr, pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr, pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr, pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr, pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr, pôr Que mexe, mexe no caldo Que pôr, pôr, pôr E mexe, mexe, a mentalmetal Que pula pula Quando eu enxerí, samba Do ipado, emoji, se puril Já quando eu enxerí, jo, ca E pula pula Que mexe, mexe, a mental Que pula pula Quando eu enxerí, sanakro Coarp, emoji, se puril Tom, de meio, mexe, a mentalmetro Que pula pula É saudade no meu tamborim Olhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida na avenida sem folgação Vai manter a camisão Vai meu globo que estreia até no chão Vai manter a camisão Vai meu globo que estreia até no chão Fiz o estandar com as minhas marcas Lutei como destaque a tua falsidade Do nosso cidade sempre fiz meu samba enredo Rubendo toda minha surda dividi meus peços Vai manter a camisão Vai meu globo que estreia até no chão Vai manter a camisão Vai meu globo que estreia até no chão Nas cartilhelas do pandeiro coloquei sultina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei um pé de esperança da nossa baseira Marquei o dia de um desfile para a quarta feira Vai manter a camisão Vai meu globo que estreia até no chão Vai manter a camisão Vai meu globo que estreia até no chão Quero que volta ao campaneiro Camarada quero De volta ao campaneiro Camaradinha quero De volta ao campaneiro Camarada quero De volta ao campaneiro Camaradinha quero De volta ao campaneiro Quero De volta ao campaneiro Camarada quero Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava Ensai esse meu samba enredo pra minha escola ganhar E na ala de porta-bandeira você não quis desfilar O meu povo inteiro chorou e você sorria Pois trocou nossa escola de tempos Por um simples amor de três dias Suboquei minha dor em sorriso para não chorar Tudo isso ajudou nossa escola a ganhar Esse orgulho foi levar comigo pro resto da vida Me contaram que você chorou quando passei na avenida Viu a outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar Comissão, o jogador a presente falou que meu samba ia ganhar Meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu Pra que chorar, pra que me aborrecer Eu deixo a vida acontecer Pra que chorar, pra que me aborrecer Eu deixo a vida acontecer Minha cachaça é poesia, é mania, é o samba tirado de dentro do tubo pro povo cantar É o verde e rosa de mangueira, é o papo furado na roda de chove que dá o que falar Minha cachaça é poesia, a mania, que vira a madrugada não diga pra nada e me desligar Pra que chorar, pra que me aborrecer, eu deixo a vida acontecer Pra que chorar, pra que me aborrecer, eu deixo a vida acontecer Os problemas da vida, deixa pra lá, e a mágoa que fica, deixa ficar Pra que chorar, pra que me aborrecer, eu deixo a vida acontecer Pra que chorar, pra que me aborrecer, eu deixo a vida acontecer Minha cachaça amor, é a rosa mais bonita, é a cachaça propriamente dita Minha cachaça amor, é a rosa mais bonita, é a cachaça propriamente dita Pra que chorar, pra que me aborrecer, eu deixo a vida acontecer Pra que chorar, pra que me aborrecer, eu deixo a vida acontecer da rua direita olhando lá de brindes coloridas eu a vi mas quando eu vi pra próxima de ti não tive tempo no movimento imenso da rua eu me perdi em cada menina que passava para o seu rosto eu olhava e me enganava pensando que fosse você e na rua direita eu voltarei pra lhe ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL